E aí gente, tudo bem? Teve um de vocês que me mandou uma mensagem muito boa dizendo que estava se preparando para maratonar o canal quando eu voltasse. Parece que vocês já descobriram que tem um padrão aí bastante recorrente. A gente vai falar de Anéis do Poder. Mas não exatamente de Anéis do Poder. A gente vai falar sobre um tremendo mal-estar que eu estava carregando e que eu estou conseguindo filtrar. E aí, assim, parece que eu upei. E aí agora eu estou passando menos raiva. E como estão me fazendo muito bem, eu resolvi compartilhar com vocês. Tem uma música do Legião Urbana. Ontem, na escola do Genin, a gente estava falando sobre Legião. E eu falei, cara, eu sou fã de Legião, mas eu não suporto Legião tocado em balada porque não é uma música de festa, é uma música de fossa. Principalmente se você prestar atenção nas letras. Se você ignorar as letras e pegar batida, é maravilhoso. É uma baladinha que qualquer pessoa aprendendo a tocar violão sobre tocar e todo mundo canta. Mas as letras, elas são dolorosas. Eu acho que esse som deve estar atrapalhando, eu vou diminuir um pouco aqui. Tem uma música deles, uma letra deles, que diz o seguinte. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Eu estou muito desapontado, frustrado, desmotivado com o mundo que eu vejo. Então, eu estou preferindo acreditar no mundo do meu jeito. E essa visão, essa maneira de ver as coisas, ela pode não fazer sentido para você. Então, não adote caso não faça sentido para você, mas faz sentido para mim e está fazendo eu viver de maneira mais leve. E, então, comecei canal, afinal de contas, sobre mim e sobre a minha jornada. Então, eu quero compartilhar. Eu comecei todo empolgado, aqui uma playlist no canal falando sobre Anéis de Poder. E aí, eu estava super afim de compartilhar com vocês o universo de Tolkien, falar sobre toda a minha perspectiva, da coisa toda. E eu estou até com o livro, Senhor dos Anéis, o Calhamaço, todos os livros num volume só. aqui em cima da mesa, porque eu estava dando uma olhada nele. Além de escutar na Audible, além de... Meu Deus, que livro maravilhoso. E aí, eu fiquei tão puto com a série, mas não com a série em si, mas sobre o que as pessoas estavam falando sobre a série. E eu falei, essa é uma série para ser discutida. Inclusive, eu acho que tem vídeo meu falando sobre isso aqui, no canal, em que eu falo, essa é uma série para ser assistida, não para ser discutida, porque qualquer discussão em torno dessa série será burra, limitante, e simplesmente manchará a obra de Tolkien ao invés de enaltecer. Porque qualquer pessoa que enaltecesse as obras de Tolkien poderia encontrar alguém que dissesse, você está falando uma grande besteira, porque na verdade... E aí ela encontraria na série elementos para descreditá-la, para dizer que ela estava viajando, e aí seria uma perspectiva dela e não a perspectiva da obra. E a obra, ela é justamente mágica, a obra da Amazon é justamente mágica por conter diferentes possíveis interpretações dentro de uma obra só, nenhuma das versões estando completamente certa, porque essa imedificação das coisas é isso onde a gente vive hoje. Então, para a gente entender por que eu estou conseguindo adorar a série e aproveitar a série e curtir a série sem querer discutir sobre ela, primeiro a gente precisa ver quem foi que pagou a conta para a gente, porque a esquerda não gosta de parar para pensar nisso, né? A esquerda só gosta de evidenciar as desigualdades e as injustiças e deixar todo mundo inerte, se fazendo de coitado, e extremamente chorão, reclamão, e aí o outro lado ele tem combustível para se sentir no direito de manter o que existe sem pensar em soluções, já que esse povo chorão aqui só fica falando um monte de groselha absurda. Esse jogo está dado, é isso que mantém a sociedade funcional hoje. Você, na sua cabeça, pode achar que a sociedade não está funcional. A sociedade está funcional porque tem gente passando fome calada, sem causar uma revolução, achando que nas próximas eleições ou depois de alguns anos do governo que ele gosta, a coisa vai melhorar porque ele está se informando, tem gente burra pensando nisso, e tem mais gente burra desse lado aqui, falando que a hora que esses caras aqui forem parados, a hora que eles foram destruídos, aniquilados, a hora que eles perceberem quanto eles são burros, aí a sociedade vai começar a andar, porque eles vão parar de ser brinqueçosos, burrice, estupidez, para todo lado está sobrando. Mas quando você para para analisar a sociedade e você compara com a França no século XVIII, como você compara com Roma no século vários, todos, você fala, cara, a sociedade está funcional, porque está todo mundo sofrendo e está todo mundo sofrendo calado, se esforçando para pagar os boletos. Então a sociedade está funcional, então a elite está ganhando, porque enquanto está funcional para a sociedade, para ela está maravilhoso, porque ela ainda tem todo o poder. Muito bem, me perdi, me perdi. E aí, ao longo da história, quando você começa a estudar, você fala assim, nossa, mas e se eu fosse o braço direito de Napoleão? E se eu fosse o cara que não sei quem escutava? E se eu fosse o cara... Você olha para a sociedade e você vê que sempre teve gente muito fodida e sempre teve as pessoas que conseguiram se adaptar e sobreviver e que não é da humanidade a mais, é dar condições de liberdade para todo mundo. Alguém tem que acordar cedo para fazer o pão. Puto ou não, feliz ou não, esperançoso ou não, a pessoa tem que acordar para fazer o pão e se ela estiver esperançosa, melhor. Porque aí ela faz pão puta, reclamando, mas um dia vai melhorar. É desse jeito que você mantém a sociedade funcional. E a gente vai usufruindo de determinadas coisas sem perceber e sem pagar por isso. Então, eu fiz um esboço aqui do que a gente vai falar hoje e aí tem a Kalói Estrela da Xuxa evoluindo para os jingles e evoluindo para a skin da Pony Mini no Roblox. O que acontece? Teve uma época em que você acordava de manhã e você assistia um monte de desenhos super legais. Então, você via Smurfs, eu estou falando do seu pai, do seu avô talvez, Smurfs, Scooby-Doo, Tendercast passava tarde, mas aí você via Caverna do Dragão, você via vários desenhos muito legais. Isso era no show da Xuxa e depois ele virou outra coisa, mas você sempre tinha desenhos que você assistia e você não pagava por eles. E por que você não pagava por eles? Porque você ficava escutando no intervalo, não esqueça da minha Kalói, não esqueça da minha Kalói, não esqueça da minha Kalói, alguma coisa da Estrela e uma série de brinquedos que faziam com que as crianças crescessem obcecadas por eles. E muitos pais que não puderam ter aquilo que quiseram, que assistiram todos os desenhos da Xuxa, vendo todas as propagandas de brinquedos da Gradiente, da Estrela, da Tectoy, da Grow, viram todas essas propagandas e não puderam comprar nada porque os pais estavam se esforçando tremendamente para pagar os boletos e o aluguel da linha telefônica residencial. Eles não tinham dinheiro para comprar todos esses brinquedos, então esses caras se esforçaram muito e falaram, meu filho vai ter tudo isso. E quiseram comprar os filhos com aquilo que eles não tiveram e deu errado e está tudo bem. E eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles podiam fazer na época. E isso não funcionou. E aí o que aconteceu? O governo, para nos proteger, o poder público, o Estado, para nos proteger, eles falaram, olha, está errado esse negócio aí, né? Esse negócio de você ficar colocando propaganda de brinquedo para crianças, isso daí é absurdo, porque aí cresce a cresce consumista, a gente tem que lutar contra isso. No dia em que os caras proibiram a propaganda comercial de brinquedo nos intervalos, o que aconteceu? Saiu desenho e entrou, sei lá, Fátima Bernardes na televisão. Eu não estava aqui no país quando isso aconteceu. Mas vocês me contam que a TV Globinho virou Fátima Bernardes e que isso acabou com a infância de vocês. Por que acabou com a infância de vocês? Porque sempre tem alguém que paga a conta, porque não existe almoço grátis. E o que estava pagando a conta é que muita gente tinha dinheiro, talvez o seu pai e a sua mãe não tinham, mas tinha o pai e a mãe de muita gente que tinha dinheiro e não aguentava a criança chata, porque a sociedade dos anos 80 ela se dividia em dois grupos. Dos que tinham dinheiro e dos que não tinham dinheiro. Os que não tinham dinheiro pedia pela terceira, quarta vez pros pais, a calóia apanhava e nunca mais esquecia e nunca mais pedia, porque sabia que o pai e a mãe não tinham grana. Que são os caras que jogam Diablo sem skin, que joga Black Desert sem pacote econômico, que são os caras que jogam qualquer jogo sem o Season Pass, né? Imensa maioria. Mas tem uma galera que é filha de gente que tem grana. E aí o pai não teve quando ela era criança. Então ele quer que o filho tenha tudo. Então o filho dele não pode passar vontade. Então na terceira vez que a criança colocava o bilhete não esqueça a minha calói, ele ia lá e comprava calói pro filho. E porque tinha uns 100 mil pais que não aguentavam o filho pedindo brinquedo, que se realizavam dando brinquedo, que o filho queria, você pagava desenho pra toda a população brasileira. E isso a esquerda não te fala. E isso a direita acha que faz com que eles devam ter poder de usufruir tudo de bom pra eles, tratando toda a galera que não tem dinheiro pra comprar calói como não gente que vive de favor do esforço, do trabalho e do suor e das lágrimas deles. dois bandes retardados. Pessoas vítimas de uma narrativa incompleta de como a sociedade funciona achando que o lado deles está certo e portanto imbecis. E que estão servindo a manutenção dessa sociedade funcional. Se você brigou com sua tia, com sua vizinha, com seu cunhado, foda-se. A sociedade está funcional porque você não está matando ele. principalmente você não está se juntando com todas essas pessoas pra tirar a elite do topo dos seus privilégios. Isso não vai acontecer. Fica tranquilo que relaxa que isso não vai acontecer. Então falta um pouco de consciência. E aí o que tinha que acontecer? Você tinha que, sei lá, entrar... Eu estou fazendo esse esforço aqui porque esteticamente eu acho que ele incomoda menos do que as hordas infernais. Eu acho que esteticamente as hordas infernais deve ser uma coisa cansativa de se ver num vídeo. Por isso que eu estou indo para um lado mais bonitinho aqui. Procurar a coisa bonitinha do diabo. Talvez só na floresta bonitinha da expansão. Onde eu estava? Beleza. Portanto, você seria... Seria muito interessante que você aprendesse a se rebelar contra o que é dado. parece um papo de coach aqui, mas você vai ver que faz sentido. Portanto, se eu fosse um pai na década dos anos 80, na época das propagandas de brinquedo da TV Globo, o que eu teria que fazer? Eu teria que falar, Lana, todas essas propagandas estão aí para o seu desenho ser de graça. E sabe o que é mais legal do que ficar vendo todas essas propagandas das coisas que você poderia comprar? É assistir o desenho, que é muito legal, de graça. Então, assista o desenho porque esses brinquedos que eu compro para você, quando você me enche o saco até eu comprar, você brinca com eles por um dia e enjoa. Aí sabe o que você quer fazer no dia seguinte? Assiste o desenho porque você enjoa do brinquedo. Então, ao invés de comprar um brinquedo que você vai enjoar amanhã, eu vou comprar um livro que você pode ler ou eu vou comprar uma caixa de lápis de cor para você desenhar ou então eu vou investir num passeio gostoso. Ou então, sei lá, a gente já ia fazer o passeio, mas aí eu vou pegar esse dinheiro do brinquedo e aí a gente vai jantar numa pizzaria legal. E daria para a criança desde cedo a consciência de que querer ela pode querer porque afinal de contas eu também quero tudo o que eu vejo. E está tudo bem com querer. E querer uma skin bonita e querer um brinquedo e querer uma calóia mostra que você tem bom gosto. O que não significa que satisfazer esse desejo faça sentido. você não tem esse tipo de argumentação com uma criança de 5 anos mas lentamente você ia colocar na cabeça da criança que ela pode querer o que ela quiser só que você vai usufruir de determinadas coisas e o preço que você tem que pagar para curtir os desenhos de graça é ser forte o suficiente para tancar as propagandas que você vê no meio do caminho. Então o ideal seria treinar a criança a resistir todas as propagandas de brinquedo para que ela pudesse usufruir de graça os desenhos que ela assiste sem que a gente tivesse que assinar a TV a cabo para que essas propagandas não acontecessem. Ah Fausto, mas Alana não teria condições de aprender um negócio desse com 5 anos de idade. Eu não estou falando sobre Alana estou falando sobre você. Você que tem idade para assistir esse vídeo. Você teria sido um ser humano muito mais forte se você tivesse aprendido a lidar com o desejo da calóia sem achar que você deveria vender a sua alma para uma empresa para ter grana para comprar a calóia no final do ano com o seu 13º. Você seria uma pessoa mais forte se você soubesse a diferença daquilo que é essencial e daquilo que é realmente importante e não daquilo que você quer para mostrar que você pode. Então tinha umas propagandas na década de 80 que era assim esse brinquedo aqui eu tenho e você não tem. Você não tem. Eu tenho. Você não tem. E assim a propaganda era extremamente agressiva e precisou de muitos anos de debate público a respeito dos direitos do consumidor e do respeito ao consumidor de que tipo de propaganda seria injusto e desonesto apresentar para ela. Porque do mesmo jeito que não pode discurso de ódio não é todo mundo que tanca o psicológico de uma pessoa numa propaganda falando eu tenho você não tem pai nenhum merece que uma criança chegue chorando dizendo eu não tenho esse brinquedo por isso eu sou uma criança inferior por isso eu sou pobre por isso eu isso por isso eu aquilo e aí você pode partir do princípio de que a sua infância hoje ela está muito mais infeliz porque você não tem acesso aos desenhos gratuitos divertidos que passavam na Rede Globo quando você era criança você pode dizer isso por outro lado as crianças não estão todas na sociedade inteira compulsiva pelos mesmos objetos de desejo porque a gente está em bolhos na internet hoje não está todo mundo convulsivo pelos mesmos objetos de desejo tem uma história interessante que eu tenho para contar aqui que é a gente tem um um casal muito próximo que prometeu uma bicicleta para a Lana num determinado ano e e a gente ia comprar essa bicicleta eu ia comprar essa bicicleta mas como eles falaram não a gente vai comprar a Lana para a Lana a gente comprou patins e patinete e aí eu falei nossa cara que criança feliz porque ela tem patins e patinete e vai ter bicicleta e aí o Natal passou e essa bicicleta não veio eu fiquei muito puto e aí eu falei mas eu não posso ficar puto por que eu estou puto porque cara todo mundo tem compromissos e todo mundo tem urgências as pessoas têm imprevistos por que eu estou bravo porque a criança não ganhou a bicicleta porque além do patins e do patinete não caberia mais no orçamento e no planejamento que eu fiz porque genera uma pancada se tem boleto de tudo que é lugar explodindo para você pagar eu teria que adiar a compra da bicicleta dela e eu fiquei triste tudo bem passados alguns meses eu lembrei que ela não tinha bicicleta e eu fui lá e comprei eu falei cara não é porque ela não ganhou e não é porque eu me planejei mal que essa criança vai ficar sem bicicleta comprei toma uma bicicleta bonitinha de cestinha do jeito que ela queria que ela falou que queria essa menina ela andou comigo umas duas vezes e só e aí quando eu falo eu sempre tento dar escolha você quer andar de bicicleta ou você quer andar no parque você quer andar de bicicleta aqui ou você quer ir para a praia eu quero ir para a praia você quer andar de bicicleta aqui ou você quer ir para o shopping eu quero ir para o shopping e não sou eu cara escreva na parede de sua casa em algum lugar o amor ele não precisa ser amado amor ele não precisa ser amado então quando você demonstra amor você não precisa receber esse amor de volta porque se você tem um amor que precisa ser amado aí você faz essa criança coitada escutar um monte de discurso que ela não tem controle emocional para escutar você não tem ideia do quanto eu trabalhei do quanto eu me esforcei quando eu era criança meu sonho era ter uma bicicleta dessa quando eu assistia desenho no show da Xuxa e todo mundo fica falando não esqueça a minha calói eu não podia deixar um bilhete dizendo não esqueça a minha calói porque eu apanhava e escutava o que eu não merecia você não sabe o que é querer e não ter você não tem ideia do quanto isso daqui é legal e agora você nem quer brincar com o negócio que eu te dei você está sendo um cuzão de pai com essa criança se você está tendo esse comportamento com ela é a sua expectativa de que ela se divirta ela não tem que se divertir só porque para você na sua cabeça esse negócio era legal então quando eu falo assim você quer andar de bicicleta ou você quer ficar aqui no sofá assistindo desenho eu quero ficar assistindo desenho então fica e essa bicicleta é uma das coisas mais subutilizadas que eu tenho na minha casa e aí você fala mas as crianças mudaram as crianças não sabem mais o que é se divertir véio chato da pôr todo mundo conhece o véio chato que fica com esse discurso burro essas crianças não sabem mais o que é se divertir porque não sabem andar de bicicleta porque você andava de bicicleta porque todas as crianças andavam de bicicleta e porque todas as crianças adoravam andar de bicicleta porque ficava todo mundo assistindo Scooby-Doo vendo não esqueça da minha calói com um monte de crianças e se você é uma criança que vê as outras crianças tudo feliz porque todas elas tem uma calói e você também quer a sua e quando você tem você quer andar e aí você quer fazer vontade no outro que não tem calói e aí o sonho do outro é ter calói e aí todo mundo quer ter calói e todo mundo projeta na bicicleta a felicidade e com essa bicicleta todo mundo é feliz acabou aí vai vir uma galera e vai falar tá vendo a nossa luta não foi em vão a gente tirou os desenhos da televisão e aí a gente salvou as crianças burro burro inocente inocente por quê? porque o que aconteceu com com a as as propagandas do da televisão na política os jingles funcionavam hoje em dia a propaganda ela seguiu as crianças pra onde as crianças foram e agora você tem a skin da pômini no Roblox eu não sei o que é Roblox é porque você é véio mas eu não conheço a pômini é porque você é véio mas se você tem filho você sabe quem é a pômini e se você não sabe quem é a pômini é porque o seu filho tá numa outra bolha te enchendo o saco pra comprar alguma outra coisa e essas crianças estão projetando felicidade em alguma coisa que você não sabe que é porque você não tá vendo o que o teu filho tá vendo no YouTube ou em qualquer plataforma em que ele esteja mas se o seu filho tá vendo YouTube se ele tá vendo TikTok se ele tá vendo qualquer coisa que seja mesmo que seja Netflix que agora tem propaganda mesmo que seja algum outro canal privado que tem propaganda dentro dos filmes e dentro dos desenhos você tá tendo uma criança sendo exposta e sendo convencida a achar que ela precisa de uma skin da pômini pra ser feliz e tá tudo bem porque você também gasta dinheiro com a skin da Silvana pro Diablo e tá tudo bem com isso mas o que que é interessante a mesma educação que se requeria na época da Xuxa do tipo eu não posso deixar essas propagandas subirem pra minha cabeça porque se eu deixar que essas propagandas não subam pra minha cabeça então eu posso usufruir do desenho de graça que tá aí só porque tem os pais otários que cede a pressão dos filhos pra comprar uma coisa que eles querem muito porque o pai não sabe dizer não então você tá tendo acesso gratuito a uma coisa que tá sendo bancada pelos pais que não sabem dizer não pros filhos e o Roblox tá aí de graça pro seu filho jogar porque tem pai que não consegue dizer não pra filha pedindo skin da pômini e se você cedeu e comprou essa skin é porque você de fato viu o valor e quis apoiar uma plataforma que proporciona diversão mas aí é legal que quando você vai finalmente comprar essa skin da pômini assim como quando você vai comprar a sua skin da Silvana porque você é um moleque é muito importante que você fale filha a gente tá gastando esse dinheiro aqui porque a gente quer recompensar ou retribuir essa coisa legal que os caras primeiro desenvolverem um jogo e depois permitirem que você jogue mantendo um servidor que é caríssimo que custa dinheiro então eu quero que você entenda que esse dinheiro aqui é pra contribuir você não vai explicar isso Alana não vai entender com 5 anos mas o objetivo é que ela cresça escutando de você pra lentamente internalizar que você é um supporter você é um apoiador daquele serviço que eles vendem e não uma vítima que compra as coisas pra ficar feliz se a criança tá triste e você dá skin pra ela pra ficar feliz é a mesma coisa da criança triste que você vai encher ela de doce o que ela vai virar? Uma obesa compulsiva por comida e você não quer transformar sua filha numa obesa compulsiva por skin de jogo então você vai dizer espera essa tristeza passar lida com essa tristeza eu sei que você tá triste eu te amo e eu vou te dar um abraço e quando você estiver melhor quando você puder dizer que esse dinheiro é pra apoiar o servidor e não pra matar sua vontade de ter uma skin aí a gente vai lá e compra tudo bem? tudo bem então a gente aprendeu a lidar com a dinâmica da monetização do mundo pra poder usufruir de graça de alguma coisa e eventualmente colaborar com as a gente queira mas a gente não perde o orçamento da família não perde o controle do orçamento da família porque a gente tem só um char mas a gente precisava de 200 skins não chega nesse nível pois bem aí você pode chegar àqueles comentários burros ilimitados do tipo é os caras ficam fazendo colocando desenho na televisão pra ter propaganda é porque eles querem dinheiro os caras criam jogo só porque eles querem dinheiro porra vamos amadurecer né vamos passar de fase só que aí esses comerciais que aparecem nos intervalos de programas de televisão e esses vídeos comerciais que existem pra te vender skin de jogo ou algum jogo ou alguma coisa tem canais de crianças brincando que estão lá única e exclusivamente pra você clicar nos links e comprar os brinquedos isso daí funciona até hoje mas aí a gente tem outros tipos de conteúdo e aí o que do que eles precisam pra vender e aí você fala cara não acredito que você tá aí falando há não sei quantos minutos e isso é um vídeo do Senhor dos Anéis esse daqui é um vídeo de anéis de poder pra você poder usufruir de anéis de poder você tem que entender a dinâmica de mundo e como ele funciona hoje as coisas pra serem lucrativas hoje em dia elas tem que ser muito vistas então o que que a Estrela a Grow a Gradiente a Tectoy o que que essas empresas precisavam elas precisavam de um desenho muito legal e é por isso que você assistia Capitão Planeta sei lá porque o desenho era legal e porque você queria assistir você via e aí no meio você assistia um comercial no meio do desenho você assistia lá um comercial ok antes era desse jeito agora as coisas que dão dinheiro elas não dão dinheiro porque elas tem um comercial enfiado ali no meio e às vezes sim só que esse comercial ele tá muito sutil mas as coisas elas dão dinheiro porque elas são muito vistas e hoje a nova moeda é o engajamento a lucratividade de qualquer obra ela tá intimamente ligada com o quanto as pessoas veem isso e aí você gera uma nova geração de especialistas estudiosos que vão estudar o que é que torna uma coisa extremamente engajante dentre os quais um dos maiores mestres hoje é o o o o Pablo Boçal é você tá falando que esse cara lixo tem algum valor e sabe alguma coisa se você conhece o cara é porque ele não é lixo é um imbecil de verdade não consegue nada na vida se você tem raiva do cara porque todo mundo conhece o cara e você também conhece o cara é porque o cara não é burro é tem que entender isso pra sobreviver nesse mundo né é e aí você começa a ver que as pessoas que realmente tem poder e as obras que realmente tem poder são aquelas que são muito vistas e que se tornam discutidas isso é muito importante porque a gente vive num mundo de tanta oferta mas tanta oferta mas tanta oferta é que você pode passar anos desenvolvendo um jogo como o Concorde e ele pode durar duas semanas porque ninguém quis jogar por N motivos mas você não pode criar um jogo que as pessoas não queiram jogar e você não pode criar uma obra que as pessoas não queiram ver e quem patrocina a existência da obra quer que essa obra seja muito vista e aí você tá recebendo uma puta grana pra desenvolver uma coisa que vai ser muito vista e você vai seguir as métricas atuais de sucesso de engajamento que vão mandar você lidar com as emoções mais íntimas e mais viscerais das pessoas ou seja hoje em dia sobrevive aquilo que faz as pessoas sentirem medo passarem raiva sentirem emoções fortes de quererem atacá-la ou defendê-la e isso explica grande parte das obras inclusive Rings of Power e eu vou falar que isso tem que ser assistido não tem que ser discutido mas que isso deve ser meramente na sua vida uma cereja em cima dos clássicos e aí eu encerro o vídeo tomara que ele não fique muito mais longo do que ele já ficou Fausto você consegue me dar exemplos do que você tá falando o Rings of Power ele nada mais é do que essa putaria aqui do banquete de Dionísio porque no dia seguinte que aconteceu isso daqui tinha um monte de gente me mandando mensagem você viu esse negócio você viu que merda você viu que bosta você viu que não sei o que eu falei cara não vi e depois eu vejo não tô com vontade de ver não e porque tava claro o que tava acontecendo é é um desrespeito essa cultura woke que não sei o que ok fizeram uma santa ceia gay foi isso que fizeram e aí eu falei cara daqui uma semana ou duas vai vir uma explicação razoável pra isso e aí todo mundo vai falar ae e todo mundo vai falar ae no momento em que todo mundo já viu e já foi todo mundo já brigou e passou a gente vive num mundo de pós-verdade a verdade não importa o que importa é que as pessoas entendem o quanto de dinheiro isso gera pra logo sumir porque toda semana tem um escândalo novo tem um novo absurdo os caras fizeram um banquete de Dionísio que eu não vou explicar o que é e que se você for procurar você vai falar nossa foi a abertura das Olimpíadas e o banquete de Dionísio tem tudo a ver com as Olimpíadas então tava certo tava porra mas fizeram pra zoar os cristãos não, não foi pra zoar os cristãos foi pra zoar os cristãos não foi pra zoar aí você vê no podcast as pessoas ficam duas horas falando se foi ou se não foi e não importa se foi ou se não foi importa que as pessoas ficaram discutindo sobre isso mas sempre no final vai ter uma versão justificável você pode aceitar ou não você pode achar os caras arrombados ou não mas eles vão falar nunca passou pela nossa cabeça falar da Santa Ceia a gente tava querendo falar do Olimpo das Olimpíadas tá ligado que tá relacionado Dionísio com Grécia e Grécia com Olimpíadas você sabia tá ligado você que tá achando que seu cristianismo é mais do que é aí você fala assim nossa Fausto esses cristãos são todos retardados né de ficar encontrando pelinho ovo onde não tem não 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 são eles foram tremendamente desrespeitados em sua fé e porque ativaram gatilhos que são sensíveis a eles porque a estética foi da Santa Ceia e eles se sentiram atacados de certa forma porque a gente vive num mundo onde todo mundo ataca todo mundo porque todo mundo é burro e sem noção e tá tudo bem eu perdoo o mundo inteiro por isso você vê que a estética foi feita pra que as pessoas pensassem na Santa Ceia no dia seguinte teve gente compartilhando que o Simpson já fez isso que o Beavs and Bloodhead já fez isso que o South Park já fez isso que todo mundo já fez isso mas é só os gays que não pode e não tem nada a ver com gays se você é gay ser o mais prejudicado nessa história toda aqui porque estão usando o seu estereótipo pra dar engajamento não pra lutarem por você ou pra lutarem contra você nada disso tem a ver com você tem a ver com o quanto de visualizações eles querem porque a partir do momento que se eu falo assim olha tem uma abertura de olimpíada muito bonita se eu falar isso pra adolescente hoje o cara tem tanta coisa tão muito bonita pra ver que ele não perde tempo vendo o negócio de jogos que ele nem quer assistir mas quando alguém fala pra eles olha tá tendo uma puta de uma treta ao redor disso eu vou lá pra ver porque eu sou inteligente pra caramba eu sou esperto e eu vou dar o meu julgamento porque a minha opinião na internet importa e ele vai lá ver o que aconteceu duas semanas depois do que estava explicado as pessoas se acalmaram esqueceram desprezaram ou amaram e a coisa passou o que que importa o que importa é que os desenvolvedores que receberam dinheiro enorme pra fazer esse negócio ser visto eles foram vistos e muita propaganda gratuita foi gerada por conta dessa treta do que aconteceu e se as pessoas ficam falando muito sobre alguma coisa essa coisa imediatamente se torna poderosa você quer uma pessoa mais pífia e mais desimportante e mais sem poder e sem capacidade do que Bolsonaro mas você tem que torná-lo grande ou você o torna grande porque ele representa o lado que você defende ou você o torna grande ameaçador pra deixar com medo todo mundo do seu lado porque eles votem em você como salvador do mundo do Bolsonaro né então vota em mim porque eu sou o único capaz de te livrar desse mal burrice pra todo lado Bolsonaro veio com esse negócio do leite condensado pro exército isso daqui eu vou citar nesse canal pro resto da vida porque as pessoas ficaram brigando por causa desse leite condensado por duas semanas ao final da coisa e eles deixaram a coisa crescer deixaram a coisa crescer deixaram a coisa fermentar aí no final eles falaram gente esse leite condensado não foi só pra minha equipe não foi pro país inteiro porque a compra é centralizada isso daqui é uma bomba calórica isso daqui o cara no meio do mato ele precisa isso daqui é usado pra tá ok e no final foi explicado e aí a procuradoria falou não é faz sentido é isso aí mesmo e aí assim alguém foi pedir desculpa pro cara ou alguém foi falar que ele era imbecil por não ter explicado isso no primeiro dia não a briga já tinha ido e todos os canais que ficam gerando ruído do político e fermentando ódio político eles já tinham todos pagos seus boletos porque todo mundo foi falar do leite condensado do Bolsonaro pois é então hoje quando você entra num portal de notícias a primeira coisa que você vê é assim fulano é atacada nas redes sociais por e o que é isso se não primeiro o nosso instinto básico de gostar de fofoca isso é humano não tem que ter vergonha disso mas você está explorando esse lado humano que é visceral em 90% da população que não aguenta é uma fofoca e aí quando você fala que ela é atacada você já dá relevância e você já transforma numa coisa importante uma coisa que não tem a menor importância ela é atacada porque ela apareceu de biquíni na praia ela é atacada porque ela falou uma coisa ela é atacada porque e é sempre uma coisa desimportante que a gente torna importante dizendo que está todo mundo sentindo alguma coisa em relação àquilo quando na verdade originalmente ninguém estava sentindo nada é só mais um dia de trampo do cara que trabalha no jornal ou no site ou no portal de notícias de fofoca e o cara precisa de combustível para aquilo e ele sabe que se ele disser fulano acorda e segue feliz em seu relacionamento com tudo em ordem na sua vida tendo todos os amigos e família apoiando na trajetória de sua vida por essa passagem na terra todo mundo vai ler e vai ficar com raiva vai falar mas que bosta não quero dizer boa minha vida está uma merda me mostra alguém que esteja pior do que eu aí quando você fala fulano é atacada porque ela tropeçou e viram que ela estava sem não sei o que aí você fala tá vendo é pra gabonda e aí as pessoas elas podem discutir sobre uma coisa que faça com que pareça que a opinião delas importa parece que você é alguém no twitter no twitter no ex ex ex-rede social porque agora é isso que engraçado que isso é então quando eu paro eu paro pra pensar em rings of power análise do poder é maravilhoso mas não é nada além disso aqui porque porque é uma coisa feita pra causar discussão tanto que eu garanto que você pode entrar na internet hoje encontrar um monte de gente dizendo porque que a série não presta e vai ter gente dizendo que a série não presta porque não existe anão negro que não existe elfo negro que não existe não sei o que gay e que não existe esse negócio da mulher mandar que não existe essa coisa de não sei quem não sei o que lá e as pessoas vão ficar dizendo que essa obra é desrespeitosa com Tolkien porque não tem absolutamente nada a ver e o que elas estão dizendo que a série do anéis do poder é a santa ceia e aí vai vir um outro lado dizendo que esses caras tão loucos porque não é porque essa série é o banco de é o o banquete do Dionísio que tem gente aí que conhece ele como o Baco e as pessoas todas vão juntar ao redor de si pessoas que vão se sentir inteligentinhas porque elas sabem a realidade sobre aquilo que a série é e na verdade a série hoje ela só é boa porque ela consegue ser coisas diferentes para públicos diferentes então é como se para ter acesso gratuito a uma obra multimilionária porque os caras gastaram muita grana para fazer essa série para você poder assistir isso entre aspas de graça porque Amazon Prime você assina por outros motivos para você ter acesso a isso você tem que tolerar as pessoas brigando ao redor disso lembre-se se o mundo é mesmo essa merda que eu vejo o Renato Russo não fala essa merda se o mundo é mesmo parecido com o que vejo eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito então eu escolho olhar para o mundo onde uma série sobre Senhor dos Anéis poderia simplesmente não existir mas ela existe feita com milhões de dólares muito bem feita esteticamente e ela só existe graças ao fato dela estar sendo repercutida nas redes sociais com pessoas brigando de dois lados dizendo se série presta ou se não presta é o comercial então as pessoas brigando a respeito dessa série de acordo com a maneira que falso escolhe de enxergar o mundo as pessoas brigando é o comercial daquele seu desenho favorito que você queria ver mas tinha que assistir o comercial de um brinquedo que você pedia para sua mãe e ela não dava então deixa as pessoas brigarem e aí assim quando você vê bêbado brigando você vai e o cara te xinga você vai bater em bêbado se você bater no bêbado é feio para você porque você bater no bêbado se você apanhar para o bêbado é pior ainda então você vai discutir com os caras que estão falando o que é anéis do poder é? não porque já é feio para você aí se você perde no argumento com um cara desse aí você apanhou de bêbado aí você é pior do que o burro você é um cara que apanha na discussão que você perde no argumento com um cara que é burro e não dá para ganhar de burro no argumento dito isso você fala porra mas então a série em si você acha que é legal a série em si ela é legal para quem ela pode ser uma coisa para quem assiste pela primeira vez mas ela é uma outra coisa para quem leu o clássico ou seja se eu fosse cristão eu não ficaria puto com uma representação pagã da santa ceia porque a santa ceia ela existe e ela para sempre será a santa ceia e a santa ceia sendo o que é ela não é alterável pela perspectiva de pagão porque para mim ela tem uma representação única e atemporal olha que interessante então jogando isso para o senhor dos anéis qualquer obra feita a respeito do senhor dos anéis ela é incapaz de mudar a minha percepção do que senhor dos anéis é porque porque eu li os livros várias vezes inclusive né é ah eu assisti os filmes também vale só que você tem uma versão alterada da história com determinadas alterações muito relevantes talvez você você seja apaixonado pela Arwen por conta de uma cena que não acontece nos livros por conta de uma coisa que não acontece na história então você se apaixonou por uma mentira que te contaram a respeito de uma história que existe que não existe porque ela é inventada é fantasia mas foda-se aquela cena em que você se apaixona pela Arwen porque ela salva o Frodo ela não existe na história ela foi inventada pelo Jackson que fez a adaptação e tá tudo bem e ninguém odeia o Jackson por isso e ninguém acha que a trilogia dos filmes ali é inválida e não é oficial e não é canônica e não é não sei o que foda-se os filmes eles são uma obra-prima e eles não diminuem os livros e eles não alteram os livros então quem os livros sabem quem é Glyffindor e essa história não vai ser alterada só porque veio alguém e contou essa história diferente então por que que é gostoso saber que existe Anéis de Poder porque assistir Anéis de Poder reflete as minhas memórias do clássico que é The Lord of the Rings e na verdade eu vou levar essa conversa para um outro lado agora o todo jogo de Senhor dos Anéis é um lixo e todo jogo da Marvel é um lixo por que que todo jogo do Senhor dos Anéis lançado é um lixo ah mas eu gostei daquele não sei o que lá fraco muito fraco perto do que poderia ser ah mas teve outro jogo lá que não sei o que fraco também porque o custo do uso da imagem ele é muito caro tanto que talvez no seu jogo favorito de Senhor dos Anéis não tenha Aragorn não tenha não tenha Legolas não tenha Gimli é um outro personagem que vivia numa história paralela que tava no outro caminho de um outro lugar que você nunca ouviu falar mas é Senhor dos Anéis porque tem Orc e Goblin tá vendo que o custo do 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 direito da imagem do uso da imagem ele é tão caro que um desenvolvedor de jogo de Senhor dos Anéis ele tem que direcionar tanto do orçamento do jogo pro pagamento da imagem que não sobra pra ele desenvolver um jogo bom então a vantagem competitiva de um jogo que não é de Senhor dos Anéis em relação a um jogo que é de Senhor dos Anéis e que paga direito de uso da imagem é tão grande que o jogo dele sempre vai ser melhor do que esse jogo do Senhor dos Anéis que vai ser uma bosta teve uma galera que saiu da Blizzard fundou a Gazillion a Gazillion fez Marvel Heroes era um RPG super divertidinho que tinha todos os heróis com todas as skins de todas as temporadas dos quadrinhos que existiram então se chegava lá Spider-Man tinha todas as skins de todas as versões de todas as fases e temporadas do GB era um jogo maravilhoso só que o custo da imagem era tão grande que o jogo ele foi bom por pouco tempo porque depois ele teve que ficar renovando o contrato e licença aí o jogo não dava dinheiro mais e aí pra matar o jogo sem falar assim olha a gente vai quitar o servidor porque a gente não tá dando conta de pagar a imagem dos personagens eles fizeram um patch que tornava o jogo injogável porque ele não era recompensador todo mundo ficou puto todo mundo parou de jogar aí os caras falaram assim bom já que vocês pararam de jogar a gente não tem outra alternativa então a não ser falir aí eles fecharam o servidor pra não ficar mais pagando direito de imagem pelo mesmo motivo que Battle for the Middle Earth foi retirado do mercado sumariamente tem o jogo RTS Battle for the Middle Earth 1 e 2 esses jogos não são encontrados pra serem comprados mas por quê? porque era tão caro ficar pagando a renovação do direito do uso de imagem que os caras falaram não tira do mercado eu tenho CD na minha caixa de preciosidades até hoje eu só não tenho CD player no meu computador pra instalar o jogo e jogar casuqueira mas tá aí jogo maravilhoso diga-se de passagem mas não tão bom pra geração dele porque eles tinham que pagar esse direito de uso de imagem por que que The Rings of Power é uma série tão foda quanto ela é porque ela não está pagando o uso de imagem e de direitos da obra de Tolkien porque era tão caro mas tão caro que os caras não tiveram dinheiro pra pagar e aí o que eles fizeram eles pagaram pelo direito dos apêndices então pra você entender o que eu tô falando a gente tem o Senhor dos Anéis que você não tá vendo que você está vendo agora ele é um livro dessa grossura e os apêndices eles estão deixa eu procurar o índice dele aqui pra mostrar pra vocês então você tem índice livro 1 livro 2 livro 6 e aí aqui no final do livro a droga o meu o meu filtro ele não vai permitir que vocês vejam mas aqui tem livro 3 livro 4 livro 5 livro 6 ele acaba aqui no índice e aí aqui tem apêndices de A A F os apêndices de A F eles começam quando a história já acabou quando o condado ele já foi expurgado ele já foi expurgado e eles começam na página 1095 1095 então este é o livro vocês estão vendo e esses aqui são os apêndices isso daqui foi o que a Amazon comprou os direitos porque a obra era tão cara essa obra aqui era tão cara que eles não tiveram por pagar e eles compraram esse finalzinho do livro aqui os apêndices e sobre esses apêndices eles podem desenvolver toda uma obra e desses apêndices que são seis eles pegaram dois em que algumas coisas acontecem e eles estão falando sobre Númer e eles estão falando sobre o Anator e eles estão construindo toda essa série em cima de uma coisa que os caras falaram eu não quero que vocês manchem essa obra porque se vocês fizeram uma obra muito grandiosa em cima disso como o Jackson fez vocês vão diminuir o preço porque o Jackson o Peter Jackson já fez se vocês também fizerem o terceiro vai querer me pagar menos porque já virou carne de vaca e a gente não quer que vire carne de vaca se você quiser faz só dos apêndices aí o preço é tal e foi um absurdo de dinheiro os caras pagaram um absurdo de dinheiro para poder escrever sobre os apêndices e aí você fala assim os caras estão escrevendo sobre coisas estão falando sobre coisas que não estão no Senhor dos Anéis nos livros principais não mas estão nos apêndices e eles não são leais eles são criativos eles mudam tudo está exatamente igual acontece no apêndice nada de diferente então se você me pergunta Fausto o que você espera dessa segunda temporada eu não espero nada porque eu já sei o que vai ser porque a temporada primeira foi exatamente igual o que acontece no apêndice então o que acontece se eu não me deixar contaminar se eu não me deixar contaminar por aquilo que faz essa série da dinheiro que é as pessoas brigando a respeito dela para mais pessoas saberem que existe para mais pessoas assistirem para render dinheiro o suficiente para que ela continue existindo se eu se eu se eu conseguir fechar os olhos a essa sujeirada toda da briga que intencionalmente ela foi feita para que existisse porque esses caras sabiam que a Santa Ceia seria evocada e que os cristãos ficariam putos e foi por isso que eles fizeram porque eles sabiam que mais gente veria por causa exatamente disso se eu fechar os olhos aos gatilhos todos que eu sei que estão lá para as pessoas brigarem por causa deles eu vou ter uma representação estética de um livro maravilhoso que eu li e que eu gosto e eu vou falar humm esse lugar olha que capricho esse ogro esse orque olha que capricho nossa olha a representação estética dos anéis e da árvore nossa que bonito e isso muda alguma coisa o que eu entendi e a importância que esse livro tem para mim em absolutamente nada então quando eu tiro os comerciais de anéis do poder sobra um desenho animado que me diverte muito que é baseado num livro que eu já li e que é importantíssimo para a minha vida e que não vai mudar só porque estão querendo transformar isso numa obra woke ou anti-woke isso para mim eu cago porque se as pessoas estão brigando se é woke se não é woke se é lacração se não é lacração se é de esquerda se é de direita isso para mim é o comercial da estrela e da Grow que eu não vejo a hora que passe que acabe para eu poder ver o desenho que eu gosto que é a representação de um livro que eu já li e que na verdade ele é muito melhor então a gente tem os clássicos a gente tem Lord of the Rings que não vai mudar só porque a Amazon Prime está fazendo um seriado sobre isso a gente tem A História Imutável e a História não muda então se você fica escutando as pessoas dizendo que o golpe militar não existiu ou que fulano salvou o país não sei quem isso daí é você sendo burro seguindo uma manada que está brigando só para eleger alguém isso não muda a História e a História está lá disponível caso você queira só que se você for estudar História se você for ler o livro do Senhor dos Anéis muito provavelmente você vai ficar sozinho porque as pessoas não escutam História elas escutam políticos falando sobre História e as pessoas não leem o livro e não apreciam o livro elas apreciam obras que foram feitas sobre o livro ah mas então eu vou andar só com pessoas que leram o livro aí você vai se congregar com pessoas que leram o mesmo livro que você e que entenderam coisas diferentes que você entendeu e aí você vai se sentir mais sozinho ainda e ser inteligente e é isso é o preço que se paga por aquilo que todo mundo quer que inteligência é extremamente isolador e solitário porém quando você encontra uma pessoa que lê os livros que tem uma visão parecida diferente mas compatível com a sua aí você vai entrar num universo vasto e delicioso de ser explorado e não tem coisa melhor do que encontrar um fã de verdade que consegue ignorar toda essa poluição ao redor da obra e compartilhar com você de valores e aí esse momento é mágico porque aí você se sente menos sozinho e você fala essa pessoa tem uma ideia completamente diferente da minha do que essa obra é e da importância que isso tem essa pessoa absorveu essa obra e fez com que ela equasse em sua vida de uma maneira completamente diferente do que eu fiz mas mostra que eu não sou louco mostra que é uma grande obra mostra que esse trabalho é maravilhoso e aí que legal você assistiu a série também? assisti pô legal é bonitinho é legal as pessoas ligaram pra caralho por causa dela né sim mas foi foi bonito ali você viu os navios que da hora foi a cidade lá de pedra também da hora também é legal legal então eu acho que eu upei porque eu vou conseguir assistir esse seriado sem dor e porque quando as pessoas começarem a me falar groselhas sobre a série eu vou falar é pode crer é isso é isso vamos aprendendo a viver com mais leveza gente com mais leveza